Caramba! 17 novas operações! Tudo isso inaugurado em 2021! Também ele já nasceu moderno, a apenas 5 minutos do centro da cidade. Ele é o grande responsável por atualizar as nossas definições de shopping center em Juiz de Fora. É claro que você já sabe onde eu estou. Hoje é dia de Zine Visita, Independência Shopping. Trabalhamos arduamente ao longo dos últimos meses, pensando no melhor mix para a cidade e região. Temos uma equipe também incrível que fez um trabalho diferenciado, mesmo em cenário tão atípico e diferente do que vivemos nos últimos anos, conseguimos realmente incrementar com novas marcas nacionais expressivas. Isso se reflete muito no que estamos entregando para o nosso shopping, enquanto empreendimento principal de Juiz de Fora. A nossa vontade de fazer dar certo, com certeza, foi o nosso grande diferencial para que a gente realmente conseguisse trazer tantas marcas fortes do cenário nacional para dentro de Juiz de Fora, encantando os nossos clientes e eu tenho certeza que 2022 será um ano ainda mais surpreendente para o Independência Shopping. Fizemos tudo isso pensando em vocês, então vem para o Independência Shopping, curtir esse fim de ano com a gente e aproveitar essas marcas tão legais que trouxemos para vocês. Nós fizemos e ainda estamos fazendo um 2021 incrível e temos a certeza que 2022 será um ano ainda melhor. Já estamos trabalhando para trazer novas marcas, algumas delas de relevância nacional e exclusivas em Juiz de Fora, para compor aqui o nosso mix e entregar uma experiência cada vez melhor para o nosso cliente. E falando um pouquinho de entretenimento, já que o shopping não é apenas um centro de compras, mas um ambiente de socialização e principalmente familiar, e dando um pequeno spoiler para vocês do ano de 2022, a gente traz ainda no primeiro semestre o Museu do Videogame Itinerante, uma grande exposição, uma feira de videogame. Os clientes vão poder visitar e ainda jogar desde a primeira geração do videogame, da época do Atari, passando pelo Nintendinho e chegando agora às últimas gerações, a nona geração de videogames, que é uma entrega bem legal, uma experiência incrível para o nosso cliente visitante também. Então a gente gostaria de convidar a todos vocês de Juiz de Fora e região para vir para o Independência Shopping. Aqui a gente vai promover uma experiência incrível para vocês. Gostou de conhecer as novidades do Independência Shopping? Tem tudo isso e muito mais vindo para você em 2022. Aproveite, envie esse vídeo para os seus familiares e amigos e convoque todo mundo. Venha viver essa experiência em Independência Shopping. Até a próxima!